Em instantes, mais um episódio do Scucelcast, que tem apoio de Loja Ascadoro, no centro de Bento Gonçalves. Olives, Casa dos Reparos, tudo para reforma, construção e decoração. Rede de Hotéis da Londer, muito mais do que uma rede de hotéis. Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra, o museu a céu aberto para explorar cultura, arte e história. Estar e Arte, Móveis e Decorações. Milani Automóveis, segurança, transparência e qualidade. Globo Esportes, originais em tudo. Olá, eu sou Moisés Scucel e este é o Scucelcast. Que bom ter você aqui conosco em mais este episódio. Antes de mais nada e como eu faço sempre, eu vou te pedir para curtir, comentar, compartilhar e se inscrever nos canais do Scucelcast. É assim, é desse jeito que você vai estar sempre atualizado de todo novo conteúdo que nós disponibilizarmos. E você nos ajuda a fazer com que mais e mais pessoas conheçam esse material precioso, essa riqueza de conteúdos que nós entregamos aqui de maneira gratuita. Gratuita, sempre com convidados especiais e assuntos muito interessantes. Nos segue também no Instagram do Scucelcast. Hoje, eu tenho aqui comigo uma psicanalista e escritora, doutora Jane Krieger. É um prazer te receber aqui. Eu tenho certeza que esse vai ser um episódio riquíssimo em informações que muita gente vai adorar estar recebendo. Bem, que assim seja, eu que agradeço, pra mim é uma honra estar aqui, Moisés, muito obrigada pelo convite. Legal. Tu sabe que eu já vou te colocar aqui numa sinuca de bico, tá? Eu vou começar com uma pergunta que eu tirei ali do teu Instagram, tava dando uma olhadinha. E quando a gente entra no teu Instagram, tem lá uma frase no início que diz assim. Eu te ensino a viver plenamente. O que é uma vida plena? O que é ensinar alguém a viver plenamente? Essa pergunta é fabulosa. Eu procuro dar uma... tem que começar bem, né? Você sabe que eu acredito muito na integridade da pessoa. No ser por inteiro. Hoje, como nunca antes, embora a gente tenha uma tecnologia tão avançada, embora a ciência nunca antes tenha chegado tão longe, nunca antes fomos tão infelizes. Nunca antes tivemos um número tão exacerbado de transtornos mentais, tanto em crianças, adolescentes, pessoas se suicidando, mesmo idosos e crianças. Nunca antes o ser humano viveu tão despedaçado. E eu acredito que viver plenamente é plenamente possível, com toda certeza. Isso faz parte de uma das minhas obras. Mas não é uma coisa fácil. Bem pelo contrário, difícil de ser alcançada. Por quê? Porque se trata de você ser inteiro. De viver pleno no sentido da integralidade do ser. E o que é isso? A palavra integridade vem de integritas, do latim, que quer dizer inteiro. Eu começo, eu termino, eu falo, eu cumpro. É você estar inteiro cada dia da tua vida. Só por hoje eu faço tudo com excelência. O melhor que eu posso, compreendendo que se eu estou aqui é porque Deus queria que eu estivesse aqui. Nesse momento da história, embora a minha história talvez seja repleta de nuances, até mesmo trágicas, traumáticas, mas o que eu faço dá dor. Aí é outro livro, seja bem-vindo aquele da dor que trata a resiliência. Mas é essa interesa em você assumir a responsabilidade da vida e vivê-la plenamente no sentido da responsabilidade em cumprir o teu papel como ser humano e como pessoa única que você é, insubstituível. Porque isso eu acredito também. O que o Moisés Cussell veio pra fazer na Terra, não tem outro que venha fazer. O que Deus colocou pra você fazer o projeto que Deus tem pra você, que tá escrito lá em Terrilim 139, né? Antes de uma alma vir pro mundo, Deus escreve no livro as qualidades intrínsecas daquele ser, o papel, a sua missão. Não adianta. E aí hoje nós vivemos num mundo que está na plena crise da imaturidade. Falou no início da tua fala sobre suicídios, né? Pessoas que se suicidam, que é ser crianças. Nós temos crianças hoje que começam a suicídio. Aqui em Bento, muitos casos. Adolescentes, idosos. E a gente pode atribuir isso a essa pessoa não conseguir viver plenamente, não entender a sua função aqui na Terra, o objetivo pelo qual ela tá aqui, ou até também não estar contente com a vida que ela tem levado, achar que ela não faz diferença pra uma outra pessoa, ou pro mundo, que tanto faz ela tá aqui ou não tá. Exatamente. Essa pergunta tua, eu respondo nessa, uma das minhas últimas obras, que aqui eu só tenho quatro dos nove livros lançados. A maioria deles, alguns eu encomendei e ainda não me chegaram. Quantos livros tu escreveste já? Nove. Nove. O último foi lançado agora nos Estados Unidos, que é Embracing the Wisdom Within Pain, que é Abraçando a Sabedoria Dentro da Dor, que vai falar exatamente sobre essa questão de amadurecer, de saber lidar com a dor, com as adversidades da vida. E esse livro aqui é a resposta pro que você me perguntou. Qual é a pronúncia disso? Malchut. Malchut. Reino, em hebraico. E ele fala exatamente como as nossas almas foram criadas, elevadas, com um propósito. Mas quando a gente vem pra Terra, a gente... Aqui, ó. Desenho do que nós estamos vivendo, cada um isolado no seu mundo, esquecendo a essência sagrada que Deus plantou dentro de cada um de nós. Esse é um livro pra adolescentes, crianças? Pra crianças, porém, voltado pra criança de cada adulto. Eu ia te dizer, criança, mas serve pro adulto também. E eu acredito que a nossa vida, esse é um termo que eu punho e levanto essa bandeira, a nossa vida é sagrada. A partir do momento que a gente vem com essas hipóteses ou ideias, ah, a vida faz o que eu quero, essa vida é um lixo, se eu quiser eu tiro. Não, a vida não é tua. A vida, ela é sagrada e a vida... Toda a vida, toda a vida, ela vem de Deus e volta pra Deus. A nossa vida pertence a Deus. E você tem a responsabilidade de cuidar dela, honrar a vida que você tem dentro de ti e viver elevado, com princípios e valores elevados. Porque nós estamos vivendo o caos na nossa sociedade? Porque cada um vive do jeito que quer, da forma como bem acredita e dita. Contudo, a nossa alma, que sabe que fomos criados pra viver de forma elevada, começa a se sentir insatisfeita, porque olha pra cima, que lixo que eu sou e de fato é... E aí fica fácil tirar a sua vida. Porque eu acredito verdadeiramente que fomos criados pra viver um em amor. O amor é a essência da vida. E as pessoas não conseguem entender a profundidade do que é o amor. Deus nos cria em amor, Deus nos resgata em amor. Quanto mais você se isola dos princípios e valores eternos da vida, que é amor, justiça, pureza, verdade, mais você vai se isolando da essência da vida e do sentido da vida. Então, se você levanta a hora que quer, bate a porta pra pai e pra mãe, que já tá desonrando o primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem, para que tudo te vá bem e tenha sucesso na vida. Diz exatamente assim o texto. Então, eu desonro as autoridades, independente de eu concordar ou não com elas, desonro as autoridades, xingo o professor, bato em professor, olha o que a gente tá vendo hoje com as crianças, né? E, bom, nós estamos vivendo o caos completo, porque além dos pais não saberem como educarem os seus filhos, ainda acabam gerando uma redoma em volta desses filhos, não permitindo que eles criem resiliência, maturidade, daqui a pouco um professor tenta trazer disciplina ou autoridade dentro da sala de aula, né? Ou dá uma nota inadequada, de acordo com os pais, tira a criança da escola, ou tem que mudar o professor, quer dizer, sempre trazendo essas nuances de proteção sobre a criança, não que nós não tenhamos que proteger os nossos filhos, é nosso dever fazê-los, mas nós precisamos também ensinar que tudo é conquistado com esforço. Tu acredita, porque eu creio que o mundo sempre ofereceu essa vida, digamos assim, mais desregrada para os adolescentes, para as crianças, o mundo sempre esteve oferecendo isso, mas tu acredita que isso hoje vem num volume, chega de uma maneira mais rápida em função da internet, que as crianças se tornam, como tu disseste, que estão se tornando, às vezes, desrespeitar o pai e a mãe, gritar, ou na escola, ou não ter regras, que se percebe isso muito mais do que antigamente, ou não, porque eu vejo, por exemplo, ah, na minha época não era assim, eu não era assim, as pessoas das gerações mais antigas, né, eu não era assim, eu respeitava o pai e a mãe, se o pai falava, estava falado, e hoje em dia, a gente vê que, talvez não tem isso, né, tu acha que é a informação da internet? eu acredito que a gente não pode atribuir as tecnologias, a culpa disso, sendo que a culpa é nossa, a culpa é dos pais, não é da tecnologia. Os pais que foram amolecendo, então, é isso, ou não? A tecnologia, ela pode existir, só que você tem que dar limites, por quanto que esse filho pode ter de tecnologia, e crianças, na verdade, não deveriam ter telas, nenhuma, porque já está comprovado cientificamente o quanto as telas vão trazer, o déficit de atenção, a hiperatividade, e os pais, eles usam a tela para ter pais, porque eles não sabem educar os seus filhos. Na minha teoria, é, sobre, eu tenho uma teoria sobre educação de filhos, que eu escrevi em 2014, 2015, enquanto eu fazia meu doutorado em educação na Europa, e um dos capítulos dessa minha teoria de educação de filhos para um desenvolvimento pleno da criança, é a mesa. Eu tenho plena certeza da teoria que eu escrevi, e já comprovei numa pesquisa que eu fiz, então, com todos os pais da educação infantil, daqui de Bento Gonçalves, e nós descobrimos nessa pesquisa um dado estarrecedor, cerca de 89 a 95% dos pais da educação infantil não comiam a mesa com seus filhos, nem sequer uma vez por semana. Aí, a gente foi investigar, como que você, então, come? Geralmente, descobrimos outro dado, que é, assim, trágico, é triste demais, mas eu não posso dizer triste, é trágico. Pais, eu não tô falando de lá da Etióquia, eu tô falando de Bento Gonçalves. Pais que pegavam os seus filhos, sete horas, seis e meia da noite, já a criança dormindo, pois, enfim, uma criança pequena. Os professores declarando, no outro dia, a criança vem com a mesma fralda que a criança foi, às sete horas da noite, seis e meia da manhã, tá voltando, e geralmente vai dormindo, e volta dormindo. Ela nem come em casa. Aí, quando come, daí fomos investigar essas mães. Ah, eu tô fazendo a comida, eu pego o pratinho, largo a criança ali na mesinha, na frente da TV, ela vai assistindo o desenhinho que ela gosta, vai comendo. Eu como ali, enquanto tô preparando, o marido come depois. Aí, descobrimos outra coisa terrível. As pessoas não têm mais mesa em casa. Elas, já na hora de contratar, alguém que vai projetar, faz lá a bancada. Entenda, o que é uma bancada? Eu sento de frente ali pra parede, geralmente, literalmente, de frente pra parede, eu de frente pra cozinha, mas não tem ninguém me olhando, e eu não tô olhando pra ninguém. Não tem ninguém, nem conversando comigo. Eu sento e como sozinho, tipo assim, eu devoro, né? Ninguém nem sente mais gosto de comida. Isso também reflete nos transtornos alimentares que nós temos hoje. Então, volto, porque eu ainda não expliquei a questão da mesa. Por que isso é tão grave? Ah, no meu tempo, não era assim, você disse. A gente ouve muito isso, né? Claro! Toda hora a gente ouve. Como é que era a rotina na tua casa? Se eu chegasse a levantar a voz pro meu pai, minha sogra fala assim, se eu chegasse a dizer um ai pro meu pai, deu, né? E quando a mãe dizia, tá na mesa? Meu Deus, tinha que correr pra mesa, não tinha, não tinha esperado o filho. Não tinha que dizer assim, não, antes eu vou comer no quarto. Regras, limites. O nome da minha teoria, Teoria da Balança. Esse livro eu não lancei ainda, por fazem 12 anos que tô escrevendo. A hora que lançar... Sai de baixo. Nós precisamos dois elementos, assim como a teoria, a balança egípcia. A balança egípcia tem dois pratos, certo? Então eu acredito que nós temos pra criar os nossos filhos. Num prato tem que ter amor e afeto. É o imprescindível. Os filhos precisam saber que são amados. No outro prato tem que ter regras e limites. Uma criança que só recebe amor e que você faz tudo por amor, deixando ela fazer o que ela quer por amor, ela não vai ter segurança na vida. Ela vai crescer insegura. É aquela criança que grita e se joga no mercado, que faz escândalo em shopping. Essa é a criança que só recebe esse amor e afeto. Mas dar regras e limites do que uma criança pode e não pode fazer é amá-la. Porque as regras e limites são acerca de segurança para a mentalidade, para o espírito, para as emoções da criança. Nós, veja que nós que nascemos nesse entorno com mais princípios e valores elevados, como o avô e a avó chegou. Eu vou dar um exemplo bem simples. Hoje o avô e a avó vêm ao saque em casa. Mas ninguém precisa nem falar. Você sabe que ninguém nem toca nos talheres enquanto o avô e a avó não se servirem. Depois o pai e a mãe. E você fica aqui. E a hora que a mãe disser assim, dá o sinal, você pode se servir. Isso estava intrínseco dentro de nós. Olha a honra. O respeito, como é hoje. Não é uma nostalgia dos tempos antigos. O que eu estou querendo dizer é que era algo que era incutido em nós inconscientemente a honra às pessoas mais maduras. Não precisava nem ser o avô e a avó. Poderia ser um casal jovem que estava vindo visitar o pai e a mãe. Você sabia que enquanto um adulto falava, você não deveria levantar a voz. O respeito. Hoje, se bater porta, está tudo bem. Enfim, está na adolescência. Que adolescência? Se ele é um adolescente dessa maneira, ele vai ser um adulto que vai continuar dessa maneira. Ah, tem dois anos. Imagina. Claro que você joga no chão. Ele vai ser o adolescente que vai bater a porta na tua cara. Deixa fazer. Limites a gente começa a dar para as crianças um ano de idade. Muito antes, na verdade. Enquanto bebê já. Então, as pessoas não sabem educar os seus filhos. Elas não sabem que elas devem ensinar regras, limites, o que ela pode. Não pode gritar com o pai e com a mãe. Não pode bater no rosto de uma mãe. Então, são coisas que você tem que dar esse limite. E esses limites, eles são fabulosos no sentido de ajudar a criança a entender de que maneira que ela deve se comportar na sociedade que é aceitável. Mas, Jane, vamos lá. Isso se nós estivermos falando de uma criança que está sendo criada desde o berço, dessa forma. Dando limites desde os primeiros dias de vida. Ou quando a criança tem entendimento. E aquele adolescente ou aquela criança que já passou a vida toda assim. Não, agora eu quero corrigir o meu filho. Tem chance de mudar? É muito difícil. Difícil. Pelo fato que a formação da identidade da criança, e por isso que é tão importante, a presença do pai e da mãe, da família. A questão da mesa. Ah, eu sou separada, não tenho pai. O avô, o tio, o padrinho, não importa. Mas a questão da família junto, do respeito. A formação do caráter, do superego, a finalização do superego vai acontecer ali no máximo 4, 5 anos. O que é o superego? Uma forma bem facilitada de qualquer um compreender. É a nossa voz da consciência. Ninguém nasce com voz da consciência. Por isso que a criança faz o que quer. É você. A nossa voz da consciência, ela é um resultado da internalização das regras e leis impostas pela família e pela sociedade. Por isso que é tão importante a criança ir para um culto, para uma missa, para uma reza, onde ela se senta. Fica quieto do que o padre está falando. Comportamento é regras. Regras, né? Entende? Se comporta. Então, isso vai internalizar na criança o que eu posso e o que eu não posso. O que é aceitável e o que não é. E agora vem a questão gravíssima. Se eu, enquanto pequeno, que hoje está tão famoso o tal do Todd, né? Que é aquela criança que está sempre ali revoltada, que não aceita regras nenhuma. Entendeu? Ela já passou esse ciclo e ela não tem o superego. Ela não está nem aí em dar um soco na escola, no coleguinha, e sair sangrando. Ela vai dar risada. O que é esse Todd? É o início da psicopatia. O Todd já é o pequeno psicopata. Pois é. Isso é muito grave. Nós estamos vivendo numa sociedade doente, ninguém está falando sobre isso, claramente. Então, o que nós precisamos, pais, tem que ser pais e não podem ser fantoches de criança. E tu sabe que isso que tu fala se constata muito. Eu tenho dois filhos, um mais velho, 16 anos, uma menina de 11. E como pais também, a gente enfrenta barra todo dia com a criança, né? Com questões assim, né? De às vezes gritar, às vezes achar que tem razão em tudo, né? E tu conversa com outros pais, respeitadas as pequenas diferenças, mas a gente usa aquela expressão, só muda o endereço. Porque é tudo mais ou menos igual, né? Tudo mais ou menos igual. Então, é bem como tu diz, né? Ninguém fala sobre isso abertamente e esse problema, ele existe na maior parte das famílias atuais. Todas, eu diria. Por quê? Porque se você não tem pais que vão trazer exatamente essa questão de aqui em casa é assim. Entendeu? Aqui em casa é assim. Por exemplo, os meus filhos, eu sempre fui muito da mesa, então eles traziam uns amigos pra dentro de casa, quando os amigos entravam, geralmente era muito raro algum que entrasse e tivesse ainda o celular ligado. Porque antes os meus filhos já preparavam. Ó, lá em casa não tem bip de celular. E também não tem celular na mesa, né? Então, a mesa é sagrada. A gente pode começar essa viver plenamente com coisas tão simples do cotidiano. Por exemplo, sentem a mesa, preparem uma mesa bonita, pode ser uma toalha simples, mas uma mesa bonita, onde quem sabe a família preparou em conjunto esse churrasco, esse almoço, cada um faz alguma coisa. E todo mundo vai conversar sobre a semana. O que teve de legal na tua semana? Digamos uma sexta-feira à noite, hoje. O que teve de legal? O que você tem pra agradecer essa semana? Ou o que teve de difícil, também, né? E já imaginou agora, todos que estão à mesa e ninguém tem celular? E todo mundo tá olhando, olho no olho. Você vai ter momentos de completa plenitude. E como é que a gente conquista essa plenitude? Todos os dias, vivendo pleno, estando inteiro aonde você tá. Então, quando você chega em algum lugar, você vê que, às vezes, as pessoas... Eu tive esse final de semana, eu cheguei em Bento, exatamente no domingo, porque comecei meus trabalhos. Eu fiz a formação de 90 líderes da Copelaria da Tramontina essa semana. Foi encerramento desse treinamento de liderança. Isso é o que eu mais trabalho hoje no Brasil. Liderança. É, eu formo liderança. Então, fiz a formação da liderança ali da Tramontina e terminei ontem. E quando eu cheguei no domingo, claro, meu apartamento fechado aqui, eu não tinha comida em casa, eu fui forçada a sair. Dia dos pais, a hora do almoço. Tragicamente, senta na minha frente, eu não vou dizer o lugar, porque as pessoas podem se identificar. Sendo um casal, o pai aqui, a criança aqui, a mãe aqui. Eu fiquei meia hora, literalmente, atrás deles. A mãe no celular aqui, sem levantar a cabeça, durante a meia hora inteira, nenhum dos três dirigiu uma palavra um para o outro. O pai no seu celular, cabisbaixo, e a criança, não sei que milagre que houve naquele momento, mas ela fica uns 10 minutos sozinha, assim, olhando para a parede. De uma hora, ela olhava para um lado, depois ela olhava para o outro. Mas nenhum pai interagia para aquela criança abandonada. E os pais ali, completamente imersos. Chega uma hora, eu fiquei assim, eu juro que eu perdi o apetite e deu vontade de jogar a minha comida fora. A mãe aqui, de repente, eu não sei o que ela faz na tela, ela só dá para a criança, assim, sem falar uma palavra também para a criança. E entrega o celular, tipo, é a tua vez. E daí ela começa a olhar para as paredes. Aí chega a garçonete, entrega a bandeja de cada um deles. Eles não falam muito obrigada para a garçonete, não faz uma oração para agradecer a comida. E eles começam a comer, tipo, robô, sabe? E continuam ali, cada um no seu mundo comendo, como se fosse literalmente um zumbi, uns robô. Viramos máquina. Não sentimos, não pensamos, sabe? É um, tipo, vão seguindo com o curso. É muito triste. É, não posso dizer que é triste, é trágico mesmo, porque aí você vai dizer assim, esse menino, qual é o motivo dele viver, meu amor? Você entende que essa criança, qualquer coisa que ela possa passar na escola, ou depois com 11 anos ele deveria ter uns 8. Aí ele leva um fora de alguém, que a gente sabe, muitos casos aqui em Bento, coisas irrisórias, e a criança tira a vida. Acho que o mundo acabou. Você acha que ela tem motivo para viver? Pois é. E embora hajam exceções, talvez isso esteja se tornando a regra, né? Esse comportamento à mesa, ou em qualquer outro lugar, né? Ah, e ontem, exato, ontem conversando com os líderes, eles me relataram que muitos deles saíram no dia dos namorados, e que viram inúmeros casais. Ah, sim. Cada um no celular e ninguém conversando. Então, a gente precisa reavaliar, tipo, a arte de viver plenamente é você estar onde você está. É você pensar certo, estar cercado das pessoas certas. É ter um coração agradecido. A gente vê pela própria história, né? É sempre que as pessoas são ingratas, mal agradecidas. A gente vê o povo de Israel. Sai do Egito, vê milhares de milagres acontecendo. As Dex Pragas, que eram milagres gigantescos. Depois o mar se abre, eles passam, são sustentados pela maná. Tem fogo durante a noite, tem uma nuvem durante o dia. Mas eles têm que reclamar. É só maná? Não tem outra coisa no cardápio, não é? A água, onde é que está a água? A água. Então, o que acontece? O povo morre lá no deserto. Podia ter entrado na Terra Prometida, podia viver plenamente. Estava tudo na frente deles, não viveram. Por quê? Só reclamam. Eu só consigo falar mal dos outros, xingar as autoridades, porque eu não resisto. Ainda bem, Jane, que não tinha celular. Podia ser pior, né? Podia ser pior, né? Meu Deus do céu. É bem complicado. É bem complicado. É, o que me deixa um pouco assustado. E, claro, a gente acaba vivendo isso no nosso dia a dia. E vai meio que, é normal, vamos lá, vamos vivendo. É normal, né? É normal. Isso que tu disseste, a comunidade, a sociedade acaba encarando como normal. Que sentem à mesa, cada um com o celular, não façam nada. Mas o que me assusta é que, é isso que eu te perguntei, um adolescente, um adulto já formado, pra você mudar a cabeça dele é muito difícil. Eu confesso que com os meus filhos, a gente tenta, 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 uma, duas, três, quatro, mil vezes. E embora a gente sempre tenha buscado dar uma educação e tentar educar nesse caminho que tu vem falando, é muito difícil. Por exemplo, sentar à mesa, não tem celular, realmente, não tem celular de lado. Mas parece que eles estão almoçando e não vem a hora de terminar pra... Vai levantar. O pai não te ensinou? Ah, sim. Pai, posso me retirar? Pode. Mas a vontade era dizer, fica aí até eu terminar também. Com certeza. Mas não é fácil. E aí, não tá... E aí já... Tá, pode, pode. Porque senão eles ficam ali e tu não consegue nem ir a gente almoçando. E aí sai, primeira coisa, onde é que vai? Celular. Quarto. Aí a outra tá no lado, pequena. Pai, eu também terminei. Posso me retirar? Não, Maria, fica mais pequena. Ah, pai... Sai. Então, por mais que se tente, é difícil. E aí é isso que eu te digo. Poxa, como fazer pra mudar a mente dessas crianças, desses adolescentes, de fazer com que eles entendam a importância de viver plenamente isso que tu tá falando, né? De curtir esses momentos, de outra coisa. De orar antes de almoçar, de agradecer a Deus pela comida. A gente faz isso sempre, mas a gente sabe. E aí, quando eu falo de mim, eu tô falando de outras tantas famílias. Que a criança tá orando, ela tá pensando em qualquer outra coisa, menos na oração. Tem que trazer a consciência. Tem que trazer a consciência da santidade, do sagrado, da bênção, que é poder tomar um copo d'água. Você não deveria consumir nada sem agradecer e pedir permissão pro Criador. Porque você tá roubando. Se você come sem agradecer, você tá literalmente roubando da criação. Tu falou uma coisa muito forte aí, que é... A vida não é sua, né? A vida é de Deus. Ele te deu a vida e você tem que devolver... A vida pertence a Deus. Você tem que devolver pra Ele, né? No final dessa caminhada. Ela volta pra Deus. E as pessoas não se dão conta. Malhut. Isso aqui, ó. Esse livro fala sobre isso, ó. Da onde que a nossa alma veio, o que ela vem fazer aqui, que a gente esqueceu. E quando a pessoa se suicida? Olha eu te botando aí. Essa é uma tragédia. Essa é uma tragédia. Cada religião, ela vai trazer as suas nuances e crenças acerca disso. Por exemplo, o catolicismo é completamente proibido e se sabe que, eu acredito que existe a questão... Como é que eles chamam aquele... vale que a pessoa fica transitando... Umbral, não, não. Não, não. Tem um lugar em que essa pessoa vai e fica e parece que tem algum lugar que depois ela pode, se ela se arrepender, voltar, né? Voltar. No cristianismo já se acredita que a pessoa tem entrada direto pro inferno, certo? No judaí... no hinduísmo também é um crime absoluto, assim, uma coisa dessa. Você tem perdão. E eles acreditam que se uma pessoa comete algo tão horrível como isso, ela vai... porque o hinduísmo acredita em volta, né? Então, ela vai voltar em coisas, assim, bem... tipo, vou voltar com uma pedra, vou voltar com um gato, um cachorro, assim... No judaísmo, é literalmente você descumprir o mandamento não matarás. Quando Deus diz, não matarás, ele tá falando de qualquer coisa, né? E qualquer pessoa, você não pode matar o teu próximo porque a vida dele é sagrada e você não pode matar a tua vida. Então, o suicídio é, assim, a pior coisa que você poderia fazer na vida porque você não tem o direito de fazê-lo. Contudo, se isso acontece, então, eles acreditam que a alma passa por um tempo, também... Não existe inferno no judaísmo, né? Mas existe um lugar onde as almas vão e o que seria um inferno no judaísmo? Você se deparar com os teus erros. É um inferno da consciência, completa. E você ficar naquilo ali por muito tempo e você vai se arrepender. Se você não se arrepender, você geralmente tem algumas chances ainda, mas aí existe a extinção da alma, que é o inferno, digamos assim. Que seria, digamos, um lago de fogo onde tudo se extingue, né? Mas ainda existe a extinção da alma, sendo que a nossa alma é eterna, então é um castigo terrível também, né? Porque você não vai existir mais. Agora, é muito ensinado sobre a questão da sacralidade da alma. E essa é uma coisa minha que eu carrego há muito tempo e por isso que eu falo tanto dessa questão. Deus nos criou para viver elevados. Deus nos criou para viver reinando na terra, mas com responsabilidade, com alegria, trazendo justiça, trazendo amor, trazendo verdade. Quando tu fala nesses treinamentos de liderança que tu dá, né? Que talvez seja o teu mote, assim, o que tu faz mais frequentemente, né? Tu consegue abordar isso, né? Tudo, todas as minhas aulas. Sobre isso também. Todas as minhas aulas são sobre isso. Essa semana, por exemplo, foi um treinamento de um ano e essa semana eu terminei a última aula, que cada encontro era de quatro horas. Então, essa última aula, tratei sobre as características principais do líder e trazendo sempre essa questão da responsabilidade da vida, do amor. E o nosso coffee, tinha um coffee preparado, a daria de Carlos Barbosa, Mas antes desse coffee, eu celebrei um momento, que poderíamos dizer no cristianismo, uma ceia. Onde eu fiz um pão para cada turma, cada dia eu assei um pão especial. Que legal. Eu dividi o pão, cada um, antes do pão a gente celebrou. Eu mesmo assou o pão? Sempre faço eu. Eu não recebo ninguém lá em casa e peço uma pizza, jamais. Isso é um crime. Isso também se perdeu. A arte de viver plenamente é você saber que você tem que servir. Se você quer viver pleno, se você quer amar, você tem a responsabilidade de cozinhar. As pessoas perderam a vergonha na cara, sabe? Aí quer celebrar, vai num restaurante. Não tem nada demais. Tá tudo bem, vai num restaurante. Mas é uma coisa que deveria ser só para uma celebração, quem sabe muito especial. Mas isso é uma responsabilidade. Eu também lanço agora, tá praticamente pronto. O livro tá na mesa, com 10 receitas, ensinando qualquer pessoa a cozinhar. E a questão não é vender um livro de receitas, é ensinar a pessoa a viver plenamente. E ela não vai viver plena se ela não aprender a cozinhar. Tu fica brava assim, às vezes, nos treinamentos. Todos. Eu fico... Nem todos. Eu fico buzina disso. Eu fico buzina de brava. Eu fico muito brava. Porque as pessoas querem ser felizes, mas não fazem por onde ir. Dá serviço, gente. Você acha que viver pleno é fácil? Não. Você tem que pagar o preço. As pessoas querem vidinha boa e daí... Ai, não são felizes. Claro que não é. Você não faz por onde ir. Receita pronta de vida boa sem se doar, sem se... Não. Viver pleno dá serviço. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Porque você tem que viver de tal maneira que você vai olhar para você e vai dizer cara, que orgulho de você. E se deita, você não vai precisar de Rivotril. Por quê? Porque a consciência limpa traz uma alma imperturbável. Hoje em dia, cada vez mais pessoas precisam de ansiolítico para dormir, né? De medicamento. Porque você não está inteiro. Você não vive. Você não está presente. Pior que o sono é uma porcaria de sono. A pessoa vai acordar pior. Moisés, tudo que eu falo. Todo o meu embasamento. Todo. É feito nas maiores universidades do mundo. Esse livro aqui é resultado de um TCC que eu fiz na psicologia positiva. O primeiro curso de psicologia positiva da PUC do Rio Grande do Sul. A minha monografia teve nota 100. Se transformou nesse livro que agora tem a versão inglesa. É a minha base de liderança. O nome desse livro é Bem-vinda, querida dor. Seja bem-vinda, querida dor. Seja bem-vinda, querida dor. Vai continuar falando, mas onde é que encontra os seus livros? Na internet, qual é que é o... Editora Or. Tem na Amazon também. Mas se você entrar na Editora Or. Tem todos os livros da Jane Krieger. Tem todos os livros. Essa aqui saiu pela Editora Viseu. Mas se você pesquisar, geralmente, Jane Krieger, livro, você vai encontrar... No teu Insta também, tem Instagram e tal. No meu Insta, você entra e clica na Viu, vai ter todos. Você estava falando, eu te interrompi. Não, é que às vezes as pessoas dizem assim, nossa, Jane, vive em que mundo? Que vida paralela é essa? Meu último curso agora de liderança foi pela Harvard University. Abnormal Psychology eu fiz pela Oxford University. The Science of Well-Being, que é a ciência do bem-estar e da felicidade, eu fiz pela Yale University. Então, tudo eu trago em embasamento científico. Se você fizer isso, a ciência diz que dá certo. E eu trago toda a espiritualidade, menção de textos milenares e principalmente as escrituras sagradas. Que são textos, por exemplo, toda a Torá, escrita há 1500 anos antes da era atual. Então, são textos milenares com endossamento gigantesco que a gente vê que dá certo quando é aplicado. Então, viver pleno é uma grande tarefa, mas que eu consigo resumir de forma muito facilitada. Num termo que agora virou assim a minha frase. Só por hoje. Só por hoje. Então, por exemplo, ah, viveu a tua vida uma bagunça? Tá tudo um manhaca? Um caos. Caos total. Então, entenda a sabedoria da vida. Por que que a gente dorme? O que que Deus quis? Além de toda a nossa renovação celular, neurológica. Mas o que que Deus? Porque tudo tem um propósito. Por que que Deus criou o homem de tal maneira que ele tem que dormir? Porque ele tá fechando os seus olhos. Quando você fecha os teus olhos, é como se você fechasse as cortinas do palco da vida. Dentro do judaísmo, literalmente se acredita que o sono é um tipo de morte. Onde, de certa maneira, você volta pra árvore da vida. Mas, o que que isso quer dizer? Que cada vez que você volta, que você acorda, que você abre os teus olhos pra um novo dia, Deus tá te dando a chance de só por hoje começar tudo de novo. Então, nós temos que olhar, a própria Bíblia fala várias vezes que cada um de nós tem o livro da vida. O seu próprio livro da vida. Onde os seus dias estão escritos. Então, cada dia é uma página. Onde você escreve, isso eu falo muito nesse meu livro, Arte de Viver Plenamente. Onde eu falo muito da responsabilidade de você ser o escritor da tua vida. O protagonista da tua história. É, coisa desse vitimismo que as pessoas vivem hoje. Então, pega a caneta e só por hoje capricho na letra. Presta atenção no que você tá escrevendo nas páginas da tua vida. E escreva de tal maneira, viva de tal maneira elevada, da maneira que você olha pro outro. Não, Marina, como você cumprimenta. Ah, a pessoa te insultou? Respira fundo. Só fale as palavras que você deseja que sejam repetidas. Porque serão. Serão repetidas no livro da vida, o dia que você chegar adiante do grande julgamento. Ou serão repetidas por outras pessoas, pra te acusarem. Só fale aquilo que merece ser repetido. E aí, Michelei, provérbios, vai dizer que nossas palavras, elas servem pra vida ou pra morte. E do fruto das nossas palavras, nós colheremos a vida ou a morte. Então, assim, essa responsabilidade, você tá entendendo? Você tá plantando a tua própria vida, teu próprio destino, pela maneira como você fala? A vida é uma desgraça, mas vai continuar tendo e vai piorar. Tudo tá errado. Tudo tá errado. Tudo tá errado hoje. Vai dar. Vai continuar dando. Então, assim, começa de forma responsável, de maneira grata, né? A ciência vai falar muito hoje, tem muito endossamento científico sobre a questão que ficou tão famosa, a tal da gratidão, né? Agradecer quando você dorme, agradecer quando você acorda. Dentro do judaísmo, isso tem mais de quatro mil anos. A primeira oração que a gente faz quando abre o olho é Agradeço a ti, Senhor, porque eu acordei vivo. Grande a minha confiança em ti. Então, você, primeira coisa, você não pode fazer nada sem antes agradecer. Agradecer que Deus te deu a chance de só por hoje você acertar. E aí, acaba isso que eu trago aqui, sabe? Essa imaturidade que as pessoas não enfrentam, não conseguem enfrentar uma dor hoje. Ai, por que falou mal de mim? Se você vive elevado, se você vive na verdade, se só por hoje, você sabe daí um, sei lá, quanto tempo, você vive em cima de princípios e valores, não se importa se estão falando de você, você sabe quem você é. Sabe quando você começa a viver elevado? De verdade, assim, de acordo com teus princípios e valores. E esses princípios, se você é cristão, fundamentado nas crenças que você acredita. Se você é católico, viva o teu catolicismo. Se você é espírita, viva as regras. E viva de acordo de uma maneira, assim, que você vai ter orgulho de você, sabe? No final da noite, dá vontade de dar um beijo, assim, cara, que delícia, que coisa mais linda que você é. Aí você começa a viver de uma maneira, entendeu? Plena. Porque você sabe que você está vivendo com dignidade. São coisas tão simples, dá vontade de chorar enquanto eu falo. De tanta verdade que tem. Palavra dignidade. Você olhar para o outro com dignidade, respeitar o outro nas suas crenças. Daí quem é católico, quer que o evangélico se converte. Quem é evangélico, quer que o católico se converte. O Espírito quer levar todo mundo. Cara, Deus é um. Já vai dizer o Shema. A oração central do judaísmo diz, Shema Israel Adonai Elohein Adonai Echad. Deus é um. E Deus, ele é tão imenso em compaixão, em amor. Ele não precisa que o judeu se torne católico, nem que o católico se torne judeu. Você precisa só entender que o que Deus requer é o respeito à vida, o amor ao próximo. Por isso que é, amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Mas se eu não me amo, se eu vivo uma lástima de vida, um lixo, como é que eu vou tratar o outro bem? Se eu me trato mal, no sentido de não me respeitar, sabe? Não respeito à vida que vive dentro de mim. Tu sabe que eu fico pensando que, às vezes, a nossa evolução espiritual, moral, social, ao mesmo tempo que a gente evolui, a gente se indigna muito em ver o que tu falou. Tu vai para o restaurante e tu vê um pai e uma mãe no celular, a criança deixada. Ao passo que tu evolui de um lado, tu olha para o lado e vê que as pessoas não conseguem evoluir. Isso deve nos indignar muito e deixar a gente muito nervoso. Você vai dizer, poxa, mas será que essas pessoas não estão vendo o que está acontecendo na vida delas? Será que não estão vendo o que está acontecendo na vida dos filhos dele, do filho dessas pessoas? Será que eles não pensam em evoluir ou mudar ou ser diferente, né? É o que tu falou, vontade de jogar o prato de comida e ir embora, né? Aí vem outro ponto, que é muito triste também, porque eu já atendi centenas de famílias. Eu falo isso por experiência. Então, você vai ouvir a mãe, ela vai dizer assim, Ai, porque meu filho é uma desgraça. Não tem jeito. Olha, se a senhora fizer alguma coisa, pode ter beijo, porque ninguém... Não tem jeito. Aí ela fala isso na frente da criança. O que você acha? As nossas palavras, elas determinam a nossa vida e a nossa história. A partir do momento que eu digo para o meu filho, Mala, você não tem jeito mesmo, né? Você diz assim, filho, meu amor da minha vida, você vê, Deus te criou uma alma tão elevada. Meu amor, você é um ser tão nobre. Não combina contigo esse tipo de comportamento, meu amor. Eu sei que você falhou dessa vez, mas eu sei que você vai se comportar muito bem da próxima vez. Eu já te agradeço por isso. Amanhã. Você não enaltece nada do que você quer mais. Nada. Você quer o que? Um filho elevado, estudioso, amado. É sobre isso que você vai falar. Ou você vai dizer, meu filho está passando uma fase difícil, mas ele já está se recuperando. Ele é um presente. Meus filhos são uma dádiva. Amém. A palavra de Deus diz, filhos são a herança do Senhor. Eles são o presente de Deus. O maior presente que Deus pode dar para um ser humano na Terra são os filhos. Você diz, é uma desgraça. Deus, você está amaldiçoando o próprio presente que Deus te deu. Então, você tem que enfatizar aquilo que traz vida. Se você quer viver plenamente, você tem que falar de vida. Não de morte. Não de coisas que dão errada. E aí, vem toda a questão da física quântica. Hoje, essas coisas que você pode dizer, ah, a Jane está alinhada com isso. Não, é uma coincidência. Porque hoje, a física, a ciência, vem da respaldo científico para isso, que são teorias milenares. Isso está lá em provérbios, escrito mil anos antes de Cristo. Então, só falta a gente abrir e pedir Deus me dar sabedoria e ler aquilo com vontade para internalizar essa sabedoria. Porém, prática. As pessoas, você vai conversar com um cristão, nem sabe, nem lê a Bíblia. Eu não sei. É bem assim. É bem assim. Eu leio a Bíblia desde criança, desde que eu cresci e aprendi a ler. Eu não sei quantas Bíblias eu já tive na vida e quantas eu devorei. Mas eu, desde 2018, então eu fiz um novo propósito, desde sexta-feira à tarde até sábado à noite, são pelo menos 30 horas. Mas pelo menos o dia inteiro de sábado, eu passo o dia inteiro só lendo. E só livros sagrados, geralmente só a Torá ou só a Bíblia inteira. Mas aí outros livros milenares, né? Que você vai trazer explicações mais profundas. Mas porque você é o que você come. Em todos os sentidos. O que você escuta, a música que você ouve. Porque nós somos uma alma, né? Vivemos dentro de um corpo por um tempo. Mas assim como nosso corpo precisa se alimentar, nossa alma, ela tem muita fome. E se você não alimenta ela do que é adequado, ela vai comer porcaria. Então você não pode selecionar o que você come. E leia todos os dias, rezar, orar. Eu tive uma matéria, inclusive na PUC aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, só sobre a questão do perdão e da oração. Hoje a ciência vai dizer assim, ó. A gente pode predizer a pessoa que vai sarar e a pessoa que vai morrer quando tem um veredito difícil de saúde. Só pela maneira como ela se relaciona com a própria família e pela maneira como ela é espiritualizada. Então, vai pro mato, vai orar, vai meditar, leia bons livros. Tire tempo pra você e isso vai te tornar uma pessoa muito mais serena. Claro que eu, por exemplo, eu me indigno, mas eu me indigno com a falta de plenitude, com a falta de vida, com a falta de alegria que as pessoas podem ter. Com coisas tão... E é isso que eu tratei, por exemplo, essa semana. Comecei, então, com o vinho, o suco de uva simbolizando o vinho, trazendo a questão assim, não foi bebendo muito, cada um só teve um cálice. Como nós comemos, como nós bebemos, o sentir, não levei nada com o pão a não ser azeite e sal. Mas na hora de servir o pedacinho pra cada um, coloquei só sal em cima do pão. Todo mundo adorou, não faltou nada. Às vezes a gente dá desculpa, não vou fazer janta lá em casa, não sei fazer nada. Faz um pão com café, um pão com vinho, não precisa ter mais nada. A questão é a comunhão, é o coração que você põe. Olha, eu digo pra vocês sempre que os conteúdos aqui são legais e hoje tá sendo massa, tá sendo muito legal, muito legal. As pessoas não desculpam. Não faz pão, não faz pão. Mas é isso aí. É tão fácil ser feliz. Mas o meu pai sempre dizia quando eu era criança, se a gente pode complicar, por que facilitar? O mundo tá assim. Verdade. Esse livro, Seja Bem-Vinda, Querida Dor, já falou, tem muito a ver com a aceitação das coisas, né? Da forma como elas chegam a nós. Não uma dor física especificamente, mas as dores que a vida coloca na nossa frente, sei lá, às vezes. Sim. Perder um emprego, às vezes uma decepção no casamento, uma separação, enfim, as dificuldades do dia a dia, né? Você sabe que a ciência, com as experiências, com todas as pesquisas que já foram feitas, foi descoberto que cada pessoa passa por pelo menos cinco grandes eventos traumáticos na vida. Ah, quero saber sobre esses cinco eventos. É, pode ser a perda de alguém que você amava, um acidente, divórcios, enfim, né? Alguém te manda embora, você ama teu trabalho e de repente acontece algo. Ou tantas dores, por exemplo, se você fosse citar quais são os teus momentos de maior dor na história, da tua história. E aí eu trago nesse livro, que parece ser tão curtinho, mas ele é muito denso. Primeiro eu vou trazer toda a questão da dor na história. A primeira vez que aparece a palavra dor num escrito, né? E aí eu começo trazendo a forma também, na própria introdução eu trago a maneira hedonista como nós vivemos, como no mundo grego antigo, né? Ah, por prazer, o só por hoje invertido, não no sentido que eu falo da responsabilidade, só por hoje viva de tal maneira que você vai ter o orgulho de você, não só por hoje eu vou aproveitar e beber todas. Não é nesse sentido hedonista. E hoje, então, as pessoas elas vivem pelo ter e não pelo ser. Ah, então eu vou trabalhar para o ter, não para o ser. É muito diferente. E quando vem alguma coisa que traz dor, até pela nossa concepção religiosa, a pessoa geralmente vai dizer assim, nossa, o que será que Deus está me castigando agora? Ou você sabe de alguma coisa que aconteceu com tal pessoa e... Tá vendo o castigo? Eu não estou acolhendo o que plantou. É, então, é... Isso acontece muito da forma, até mesmo como a gente é educado, né? Então, sei lá, a mãe chama a criança para entrar, ela corre mais um pouco e cai. Aí a mãe diz, tá vendo o castigo, né? E assim vai se concebendo na nossa mentalidade que sofrer qualquer tipo de dor é castigo. Porém, quando você olha os mesmos escritos e a história de grandes líderes na sociedade, né? Eu amo, amo, sou apaixonada por Abraham Lincoln, a história dele, né? Ele foi um dos presidentes mais icônicos do mundo inteiro, como líder. Eu trago ele nesse curso de liderança, né? Como um dos personagens, como um dos líderes exemplo para a gente. Eu não trago ele nesse livro, mas vale a pena para explicitar o que a dor faz na nossa vida. Então, por exemplo, Abraham Lincoln, ele teve a sua mãe assassinada na sua segunda infância. Ele viu a mãe morrer na frente dele. Depois, ele começa a ser jovem com um sonho fabuloso que ele queria ter uma gráfica. Ele abre a sua gráfica, vai para a falência. Daí, ele abre a segunda gráfica, vai para a falência. Daí, depois, e nesse meio tempo, ele sempre adorou política. Daí, ele se candidata para uma coisa no município, perde. Daí, ele se candidata para Estado, perde. Daí, ele se candidata... Ele sempre está se candidatando. Cada dois anos, ele está se candidatando para alguma coisa, enquanto isso, está tentando lá com tudo nas gráficas. Nisso, também, ele tem, claro, o desejo de casar. Aí, ele noiva com a primeira, a primeira morre, enquanto a gráfica vai à falência. Aí, noiva com a segunda, a segunda morre. Só coisa boa na vida do... Noiva com a terceira e a terceira morre. Já era, tipo assim, sabe? Uma piada. Uma piada, porque, caramba, você vai ter coragem de namorar com o Lincoln. Você está preparada. Enfim, Lincoln, ele se candidatou 15 vezes. Ele nunca ganhou uma eleição. Eu fico, assim, de cara, com a resiliência desse homem, porque... Você já imaginou, assim? Você se candidata 15 vezes e você nunca ganhou. Sei lá, Moisés, você já foi vereador quantas vezes. Aí, agora que você já foi vereador, tantas vezes, você diz, agora eu vou para prefeito. Ou agora eu vou para deputado. E daí, você tem como base... Ah, eu fui vereador, eu fiz isso aqui. Aí, o Abraham, que nunca ganhou nada, se candidata a presidente dos Estados Unidos. E ganha. E ganha. Aí, detalhe. Ele faz a coisa mais incrível da história. Ele era um cara que amava a justiça. Está errado esse negócio dos fazendeiros ganharem dinheiro com os escravos. Eu vou abolir a escravatura. Começou a guerra civil americana. Acabou com tudo. Foi horrível. Ele sofreu um monte com isso. Nisso, ele olha. Cara, olha, isso também está errado. Eles tirando o ouro lá das minas. Mas é muito trabalho escravo. Vou abrir a gráfica. E vou transformar o dinheiro em papel. Foi Abraham Lincoln que transforma a moeda, o dinheiro que era cobre, prata, ouro, em papel. E abre a gráfica, a casa da moeda, a gráfica mais maravilhosa do mundo. Claro que ele revoluciona tudo. Um líder fantástico, Abraham Lincoln. Ele conhecia desde o guardinha até a senhorinha, a dona Maria, que fazia o café. E chamava todo mundo pelo nome. E ia lá tomar o cafezinho. Como é que está teu neto que estava gripado semana passada? Está tudo bem. A pessoa humana. O que eu quero trazer com isso? Ele sabia lidar com a dor. Você se candidataria à presidência depois de perder, sei lá, nove vezes a vereador, se candidatar prefeito e perder, se candidatar deputado e perder? Uma vitória fabulosa de resiliência. Você chega em Washington, você vai ter um monumento, uma casa para dignificar toda essa resiliência, toda essa história de amor à humanidade. Amor à humanidade. Amor ao que é certo. Transformar o papel em dinheiro não era só uma questão de revolução contra os mineiros, contra aqueles que estavam ganhando muito dinheiro com isso. Mas é uma questão de deixar isso acessível a todos. Então, é essa humanidade, essa capacidade de desenvolvimento, resiliência com a dor. Então, o que eu trago nesse livro é que pessoas incríveis e que aprenderam também a viver plenamente são, geralmente na história, as pessoas que mais sofreram. Aprenderam com a dor. Aprenderam com a dor. A dor sempre vai transformar você. Você nunca vai ser igual depois que a dor chega na tua vida. Mas ela sempre vai transformar você naquilo que você decide. Ou uma pessoa mais amarga ou mais doce. Uma pessoa mais sábia ou uma pessoa mais burra. A dor ensina mais do que o amor. A dor ensina. Tem aquela coisa que diz, né? Se não aprende no amor, aprende na dor. É bem sábio. A dor ensina mais. A dor ensina o que o orgulho não consegue. Essa é uma das minhas frases nesse livro. Às vezes a dor precisa chegar porque a pessoa precisa aprender a ser um pouco mais humilde. A dor, ela... Aí eu trago aqui inúmeros presentes que a dor traz, né? A dor, ela traz muitos presentes para a nossa vida. Uma delas é o presente do autoconhecimento, porque você começa a entender o que de fato é importante para a tua vida. Aí você percebe quanto você estava dando importância para coisas que de fato eram irrelevantes. O presente da coragem, você começa a de fato agir de acordo com aquilo que você deve, né? Bacana. Você pode até se tornar herói da tua história. Ela geralmente é a oportunidade da nossa vida para trazer uma grande transformação. A felicidade geralmente é a maior na tua vida depois que você passou por grandes momentos de dor. Valoriza mais, né? Valoriza mais. Deixa eu te pedir, tu é gaúcha? Paranaense. Paranaense, né? Bom, eu já tinha falado isso, mas eu não lembro. Estou bicho do Paraná. E quando tu veio para o Rio Grande? Estabeleceu tua vida aqui? Aqui em Bento. Quando foi? Tu lembra? É 2011. É ali 2011, início de 2012. E aí, agora tu estava me dizendo em off que tu mora em Jerusalém. Moro em Jerusalém. Por que Jerusalém? Por que Israel? O que é que tu pode me dizer? Claro. Como eu te falei, eu sempre busquei estudar nas melhores universidades do mundo. E não para dizer assim, ah, eu tenho esse diploma. Porque o diploma é mais uma coisa que vai ficar depois que a gente morrer. Mas eu acredito que eu tenho a responsabilidade de me preparar com as pessoas mais sábias, com o conhecimento mais exaltado que nós temos. Seja na questão psicológica, seja na questão da felicidade, como eu fui para essas universidades que eram top nisso. Mas eu cada vez fui querendo saber mais das questões milenares. Porque a grande sabedoria, ela está nos textos milenares. E não tem como você estudar e saber realmente se você não estuda isso nas línguas originais. Então, hebraico, aramaico. Eu poderia ir para Buenos Aires, eu poderia ir para Nova York, que são grandes centros de estudo nisso. Mas Jerusalém sempre foi e sempre será o melhor lugar para você estudar isso. É a capital religiosa do mundo. E lá nós temos os homens mais sábios nesse âmbito. Então, eu comecei ano passado, mas com foco na questão, sim, do comportamento humano dentro das escrituras sagradas. Então, o estudo, por exemplo, personalidades, os próprios personagens da Bíblia, por exemplo, Bereshit, Gênesis. Só que com toda a sabedoria deles, com todo o conhecimento. E agora, então, eu estou nesse estudo que são cinco anos de imersão ainda. Cinco anos. Tá bem. Eu sempre dizia, em 2018, comecei a falar, o meu pós-doutorado eu parei em Israel. Então, na verdade, tu tem um tempo pré-determinado, assim, para ficar lá. Sim, são agora pelo menos mais cinco anos. Tá certo. Que bom que tu veio aqui me visitar. Obrigada. Tocou participar do podcast, assim. Eu fiquei muito feliz com tua vinda aqui, Jane. E com teu conhecimento, com tua sabedoria, sabe? É bacana poder conversar contigo, ter esse prazer, né? Obrigada. Quero te agradecer muito pela nossa conversa. Eu acho que se a gente fosse aqui ficar falando, eu ia falar muito tempo. Mas eu estou muito feliz. Vou passar de volta para ti, para te despedir do pessoal. Agradecendo mais uma vez. Já deixando o convite em aberto, que na próxima vinda para o Brasil, tu retorne. Muito obrigada. Porque aí eu tenho certeza que nós vamos ter outros tantos assuntos para falar. Eu quero deixar uma mensagem. Posso olhar para aquela câmera? Olha para onde tu quiser. Tu manda aqui. Tu manda. A tua vida é sagrada. Entenda-se. Você talvez não está vivendo feliz hoje. Ou não está satisfeito nas tuas relações. Comece com pequenas coisas. Não só por hoje, sabe? Comece levantando de manhã. Agradecendo pela vida que você tem. Talvez foi uma desgraça até agora. Mas só por hoje comece levantando a tua cabeça. Entendendo que se você está aqui hoje. É porque Deus está te dando a chance para começar. Só por hoje de novo. Então, traga o ingrediente mais extraordinário que nós temos na vida, que é o amor. Coloque amor em tudo que você faz. Seja um café, seja um pão, seja uma conversa. Quando você estiver nessa conversa, ou no teu trabalho, esteja inteiro. Não faça nada pela metade, não faça nada que te dá vergonha. Não fale nada que você tenha que retirar. Porque não vai ter como retirar. Cada palavra é uma flecha lançada. Então, aja de tal maneira elevado, 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 que você vai sentir que a tua vida se torna cada vez mais sagrada. E a tua vida é uma bênção para a humanidade. E assim, você já aprendeu a viver plenamente. E se você quiser saber mais e se alimentar disso, visita a Editora Aoro, o DRA Jane Krieger, que é o meu Instagram. Lá você encontra. Porque a vida é maravilhosa. E eu te convido, vem comigo que eu te ensino. Nossa, legal. Legal. Obrigado, Jane. Muito obrigado. Como ela disse, agradecendo a você que ficou aí até agora, que nos acompanhou, que tem curtido, que está comentando. Compartilhe esse conteúdo com pessoas que merecem receber essas informações ricas que nós produzimos aqui todas as semanas. Muito obrigado. E até o próximo EscúcioCast. E até o próximo EscúcioCast.